Muito bem, uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso curso que o I066 é Espetroscopia Atômica e Molecular, eu sou Luiz Fernando, professor da disciplina e vou estar trabalhando com vocês esse semestre inteiro, discutindo os principais assuntos envolvidos em aprender um pouquinho sobre uma parte da Espetroscopia Molecular e no decorrer do curso a gente vai entender por que é uma parte, porque a gente não vai ver aqui todas as técnicas de Espetroscopia de moléculas, e muito menos de Espetroscopia de átomos, mas dá para a gente ter uma boa ideia sobre isso. Eu coloquei anteriormente para vocês o nosso cronograma, eu vou aproveitar aqui então para apresentar esse cronograma para vocês, de uma maneira geral, estou indo aqui para apresentar a minha tela, para eu apresentar minha tela, cronograma está aqui, né, então como eu falei que o I066, Espetroscopia Atômica e Molecular, toda sexta-feira às duas horas da tarde, né, e esse aqui é o conjunto de assuntos que a gente vai ter. Eu dividi mais ou menos esses assuntos para as datas, né, então nós vamos formalmente em aula até o dia 10 de setembro, né, lembrando que um desses dias aqui tem um feriado no meio, né, mas sempre a cada sexta-feira a gente vai ter um determinado assunto que a gente vai tratar e ele se inicia e se encerra, né, no próprio dia, né, então apesar de a gente ter duas aulas sobre estrutura da matéria, né, e uma ser sequencial à outra, né, você pode muito bem entender, né, se você não assistiu uma e assistiu outra, ou vice-versa, né, o mesmo diz respeito à Espetroscopia de Absorção do Info Vermelho e Efeito Rama, né, de tal maneira que a gente tem aí um conjunto de assuntos bastante pontual para tratar, né. Como vocês podem perceber, eu não estou deixando, eu não marquei dias para provas, tá, porque essa disciplina não tem prova, tá bom? A gente vai apresentar para vocês trabalhos para serem feitos durante o decorrer do curso, né, muitas vezes esses trabalhos dependem muito do nosso próprio rendimento, das coisas que a gente vai conversando aqui, né, mas tem algumas coisas que são básicas, como calcular energias de vibração ou discutir alguma coisa referente ao modelo do oscilador harmônico, ou alguma coisa do ponto de vista do movimento harmônico simples. Vamos ver como é que a gente vai indo para frente, eu vou passando para vocês, né, para vocês fazerem esses trabalhos e nos entregar para ser em cima desses trabalhos, que a gente, então, vai poder fazer uma avaliação bastante superficial, né, da participação de vocês aqui na disciplina, tá ok? Então, a gente não vai ter prova formalmente falando, tá ok? Então, a gente espera que até o mês de setembro a gente consiga terminar tudo, né, lembrando que o nosso semestre formalmente se encerra 15 de setembro. E, além disso, aqui também tem as bibliografias, se bem que a cada assunto, né, ou a cada fim de assunto, eu vou mostrar para vocês uma bibliografia mais específica, e muitas vezes muito mais abrangente do que essa que está aqui colocada, né. Isso aqui, como eu tirei isso aqui do contexto, da estrutura da disciplina, até aqui colocado, né, mas é trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, né, para ter uma nota, né. Então, não se preocupe. E, logicamente, eu não mudei o nome do meu tutor, aqui é a Juliana, perdão, eu depois mudo isso aqui, tá ok? Então, é isso, né, dentro do contexto da nossa disciplina, o que eu queria falar sobre a estrutura do curso é essa. Como eu falei, eu vou dar todas as aulas, uma ou outra aula, a Juliana vai estar trabalhando com vocês, isso faz parte do próprio aprendizado pelo qual a Juliana está passando, a Juliana é minha aluna de iniciação científica, já vem trabalhando comigo há dois anos, e ela está, tem estudado bastante, né, esses assuntos, de tal maneira que ela pretende se tornar também uma especialista nisso, tá ok? Eu espero que a gente consiga perceber, né, que isso aqui não é uma disciplina formal, de que o grande interesse nosso aqui é fazer com que vocês aprendam minimamente, né, a parte do que a gente vai tratar aqui, é óbvio que seria ingenuidade da minha parte imaginar que vocês vão aprender tudo sobre tudo que a gente vai tratar, né, porque nem eu até hoje consegui aprender tudo sobre tudo isso, né, mas eu espero que a gente consiga partir desse princípio, né, porque isso vai nos permitir desenvolver um outro tipo de postura em relação à disciplina como um todo, né, que a gente não precise ficar aqui, é, né, imaginando que eu, como professor, sou um inimigo mortal de cada um de vocês, os alunos, que eu estou aqui para acabar com a vida de vocês, que vocês estão aqui para infernizar a minha vida, não é nada disso, né, isso aqui tem que ser um processo de simbiose, no qual eu tenho um monte de informação para dar para vocês, e vocês devem estar sedentos por essa informação, de tal maneira que a gente consiga progredir juntos, e que a gente chegue no último dia de aula, né, eu, da minha parte, um tanto quanto esvaído, né, de conhecimento, e vocês, né, bastante encharcados desse conhecimento, né, para isso é preciso que vocês se dediquem a acompanhar a disciplina, tentar estudar algumas coisas, várias, vários dos pontos que a gente for chamando a atenção de vocês, né, de tal maneira que a gente possa, como eu chamei a atenção aqui, progredir, né, aprender e crescer cientificamente, tá bem? Sendo assim, então, é fundamental que, se por qualquer motivo vocês não estejam entendendo qualquer coisa que eu esteja falando, de alguma maneira, parem, perguntem, conversem, né, porque senão, isso aqui vai se tornar uma daquelas disciplinas que aquele professor chato vem falar, fala, 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 termina a hora da disciplina, cada um vai pra um canto, né, e não é esse o princípio da coisa, não é essa a ideia da coisa, né, eu sou um apaixonado pelo assunto, né, desde que eu comecei a estudar isso, eu venho cada vez mais e mais me apaixonando, e eu acho, né, a cada vez que eu leio, que eu estudo alguma coisa, eu encontro um motivo a mais pra eu me apaixonar mais ainda, né, então, eu sou suspeito pra falar, né, sobre espectroscopia, de uma maneira geral, mas espectroscopia é um dos fundamentos pra se entender química e física, né, relacionadas à estrutura da matéria, tá certo, então, é fundamental, principalmente pra vocês, que são aí aspirantes a químicos, né, então, eu imagino que vocês, de alguma maneira, estejam imbuídos desse espírito de querer aprender, tá ok? De vocês, eu já conheço o Frederico, né, porque já foi meu aluno, né, eu peço desculpas às meninas, eu acho que vocês já foram minhas alunas lá em Química das Soluções, né, mas, como é um desses cursos remotos, eu não consigo vincular a imagem de vocês com a imagem de ninguém que eu conheça, né, a Júlia, a gente andou conversando sobre a possibilidade de trabalho de laboratório, se um dia o laboratório voltar a trabalhar, com certeza a gente vai ter a chance de falar sobre isso, né, ao vivo e a cores, tá, mas, né, eu gostaria muito que vocês tentassem perceber que nessa altura do campeonato, né, ou pelo menos nessa disciplina, né, que vocês não me vejam como o professor, né, e sim como uma pessoa que está aqui para ajudar vocês a aprender, né, da maneira, né, mais fácil possível, mais simples possível, sobre um conjunto de assuntos que muitas vezes é muito árduo, muito difícil de engolir, né, que vai dar congestão, que vai dar problema de indigestão, né, para cada um de vocês, porque esses assuntos são assim mesmo, né, são, né, bastante incômodos, né, e não é comum que a maior parte das pessoas se envolva e aprenda essas coisas, essa é a verdade, né, então, aqueles de vocês que realmente desejarem aprender e aprenderem, vocês vão se tornar parte dos poucos, dos iluminados, vamos chamar assim, né, que vão ter oportunidade de poder conversar sobre espectroscopia, né, na verdade é muito difícil porque vocês não vão ter com quem conversar, né, mas sempre aparece uma vez ou outra alguém com quem a gente pode interagir de alguma forma, né, tá ok? Alguém tem algum comentário, quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Porque assim, eu vou passar para apresentar um conjunto de slides que eu tenho aqui de introdução, então vamos lá, lembrando sempre que a partir do momento que eu abro o meu slide, eu perco a visão da minha página, então não adianta levantar a mão e ficar fazendo um mico aí que eu não vou enxergar, você tem que abrir o microfone e falar comigo, tá bom? então vamos lá. Tudo bem, professor. Isso. Então, tá aí, né, é um curso de ensino remoto emergencial, introdução à espetroscopia, na verdade, o nome do curso é Espetroscopia Atômica e Molecular, esse sou eu, Luiz Fernando, eu sou coordenador desse laboratório, desse núcleo de espectroscopia e estrutura molecular no Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, é um nome bonito e pomposo para um laboratório que a gente vem trabalhando, tem mais de 20 anos, tá? aqui eu estou apresentando para vocês o conjunto de assuntos que a gente vai tratar durante o curso como um todo. Então, nós vamos começar estudando estrutura da matéria, então é lógico que a gente vai apresentar aqui uma pequena história, não é lá como eu fugi, né, de se estudar estrutura da matéria, sem entender um pouco da história, principalmente do ponto de vista da espetroscopia, e uma vez que a gente conseguir minimamente entender como é que a matéria se organiza, a gente vai tentar ver de que maneira elementos químicos se organizam e interagem para formar compostos químicos, tá ok? Então, nós vamos estudar ligações químicas, nós não vamos estudar todos os tipos de ligações químicas, a gente vai estudar de uma maneira mais específica uma teoria que nos permite entender de uma maneira mais ampla as interações entre átomos que formam moléculas, tá certo? Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai estudar de que forma podemos entender como acontecem as transições de elétrons na estrutura de moléculas de íons e de átomos, tá certo? De que maneira a gente pode perturbar perturbar a estrutura de um determinado sistema químico para que esse sistema responda a essa perturbação via transição eletrônica e, em isso acontecendo, que outros fenômenos vão estar associados para que a gente possa obter informações sobre essas transições, né? Logicamente, ao estudar transições eletrônicas, a gente vai ter a chance de estudar um pouquinho sobre regras de seleção de transições entre níveis de energia, né? E a gente vai fazer algumas generalizações. É claro que isso se aplica a transições eletrônicas, mas isso é aplicável a qualquer sistema que a gente queira descrever que tem um estado de energia menor, né? O qual vai ser perturbado e ele passa para um estado de energia maior e essa interação pode ser descrita, né? De uma determinada maneira, com regras que regem esse processo. Tá bom? Uma vez que isso aqui tenha sido entendido, nós vamos passar a entender de que maneira eu posso descrever o movimento de átomos na estrutura de uma molécula. Para que a gente entenda a vibração molecular, eu preciso necessariamente entender a física básica por trás disso, né? O movimento associado a duas bolas ligadas por uma mola se movendo, né? Então, para isso, nós vamos estudar o movimento harmônico simples, né? Estudado o movimento harmônico simples e todas as suas implicações, a gente passa para entender a vibração molecular, ou seja, a gente passa do modelo de bola e mola para uma molécula, né? para que a gente possa entender de que maneira a energia associada a esse movimento, né? Existe na estrutura dessas espécies químicas. E, entendido isso aqui, nós vamos estudar as técnicas associadas a obter as energias relativas às vibrações moleculares, tanto a técnica de espetoscopia de absorção na região do infravermelho, quanto a técnica de espetoscopia de espalhamento inelástico de luz, ou efeito ramo, né? Ao estudar isso aqui, a gente vai ter a chance também de falar um pouquinho sobre instrumentação, o que são espectrômetros, o que são espectrógrafos, e falar um pouquinho sobre a composição das variadas partes que existem num instrumento. E, por fim, já essa aqui é a parte final do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre a espetoscopia rotacional, ou seja, de que maneira moléculas que têm esse grau de liberdade executam, né, esses movimentos de rotação, e, por fim, vamos falar sobre a espetoscopia de emissão, né, de luminescência, de emissão fluorescente, fosforescente ou quimio-luminescente, de tal forma que a gente possa também entender de uma forma geral como se processam esses processos de espetoscopia. Tá? Então, isso aqui é uma pequena visão, né, como um todo do que a gente vai estudar no curso. E, se vocês lembrarem, eu falei que isso aqui é um curso de espectroscopia molecular, mas que não esgota, porque a gente não vai estudar outras técnicas moleculares, tais como ressonância magnética nuclear, ressonância magnética para-eletrônica, e, né, outras, a gente está aqui bastante centrado em espectroscopia eletrônica e vibracional. Tá ok? Muito bem, do ponto de vista prático, né, a palavra espectroscopia foi cunhada no século XIX, né, e ela é derivada da palavra espectro, que significa espírito, em latim, e da palavra grega scopeína, que significa olhar para o mundo. E isso aqui vem a partir dos primeiros trabalhos em que cientistas observavam a descarga de faíscas de eletricidade em gases presos em tubo, né, o que acontecia nisso, e vários desses gases emitiam luz, tá certo? Mas nós estamos falando de experimentos feitos nos anos de 1850 e na sequência, onde ainda não existia a ideia de estrutura da matéria, estrutura eletrônica, não se conhecia boa parte dos elementos químicos, então, o desconhecimento ainda era muito grande, então, a ideia, né, de alguma coisa desconhecida ou de algum fenômeno sobrenatural, né, era mais comum do que o que a gente imagina, né, por isso, o cunho da palavra olhar para o mundo espírita, né, a partir da observação do fenômeno experimental de emissão de luz, né, por alguma coisa que a gente não consegue ver, tá ok? É claro que essa aqui é uma figura que todo mundo conhece, né, tá aqui a minha camiseta, inclusive, a minha camisa de dar aula de espectroscopia, né, esse aqui foi um experimento que o Sr. Isaac Newton mostrou, né, na Academia Real de Ciências em Londres, no século 16, né, onde um feixe de luz branca atravessa um prisma de carbonato de cálcio, um prisma feito com calcita, e do outro lado da superfície você tem a abertura dessa luz branca nos seus variados componentes, esse aqui é o arco-íris que a gente bem conhece. Hoje, todo mundo sabe por que isso aqui acontece, né, mas na época isso aqui era um fenômeno absolutamente desconhecido para a grande maioria das pessoas, como é que a luz branca passa por um meio transparente e se torna colorida, né, o Newton interpretou isso e mostrou, né, a composição de cores, né, mas a ideia de espectroscopia, né, como colocada ali anteriormente, continuou, né, depois do Newton e se perpetuou, né, no estudo, principalmente, quando eu chamei a atenção de vocês, de gases, né, já no século XIX. Além da palavra espectroscopia, né, também a gente tem o termo espectrometria, que vem da junção de spetere, do latim, né, com a palavra grega metriste, que significa medir. Então, eu posso ver o fenômeno, como eu posso medir o fenômeno. Então, se eu vejo o fenômeno, eu estou fazendo espectroscopia, se eu meço o fenômeno de alguma forma, eu estou fazendo espectrometria, né, de uma maneira geral, a gente pode definir espectroscopia como sendo um estudo da radiação eletromagnética, né, que interage com um sistema. Ok? Então, toda e qualquer interação entre radiação eletromagnética e um sistema químico, né, interação essa, que se manifeste na forma de alguma coisa que eu possa ver ou medir, isso diz respeito a um fenômeno espectroscópico ou espectrométrico. Ok? Né, então, formalmente, espetroscopia o estudo da radiação eletromagnética, produzida por um sistema ou a interação entre o sistema e a luz, usualmente, sem destruir o sistema. Por quê? Porque existem algumas técnicas em que eu uso radiação eletromagnética para destruir o sistema e ver, né, que destruição foi essa que aconteceu. Tá bem? Os dados que são obtidos por espectroscopia, eles são apresentados como um espectro. Então, se eu jogar a luz no sistema, a luz produzir alguma modificação nesse sistema e eu medir essa modificação, né, essa medição é chamada de espectro. Ok? Né, o espectro via de regra é um gráfico de uma propriedade sendo medida como uma função da frequência ou do comprimento de onda da radiação eletromagnética. eletromagnética. Então, eu posso medir, por exemplo, a quantidade de luz que é refletida, a quantidade de luz que é absorvida, né, a intensidade dessa luz sob determinadas circunstâncias. Então, todas essas coisas eu mostro em função do comprimento de onda ou da frequência da radiação eletromagnética. Isso é um espectro. E espectrometria é a medida da radiação eletromagnética para obter informação sobre um sistema. Em outras palavras, um método de estudar espectros. Outro termo bastante comum é espectrografia, que se refere a métodos de espectroscopia experimental. Ambos os termos se referem ao gráfico da intensidade da radiação versus comprimento de onda ou frequência. então isso é muito legal. Eu gosto muito dessa definição e via de regra vocês vão estar sempre me escutando falar disso. De maneira geral, espectroscopia é a manifestação da interação entre radiação eletromagnética e matéria. Ou a radiação eletromagnética mexe alguma coisa na estrutura da matéria ou a matéria em função da sua estrutura mexe com alguma propriedade da radiação eletromagnética. Seja o que for, o que você obtém daí, esse gráfico de propriedade da radiação da matéria em relação a comprimento de onda da radiação eletromagnética, isso você chama de espectro. Espetroscopia, de uma maneira geral, estuda a interação entre energia e matéria. E o objetivo fundamental nesse estudo é determinar os níveis de energia em átomos, íons ou moléculas. Porque, eu falei, de uma certa forma, naquela nossa pequena introdução, que se o meu sistema está quietinho, ele está em um estado de menor energia. energia. Aí, eu pego esse sistema e perturbo esse sistema. De que maneira? Jogando radiação eletromagnética nele. Ao fazer isso, eu meço alguma manifestação desse meu sistema ou da radiação eletromagnética que interage com esse sistema. Ao fazer essa medida, eu perturbei o meu sistema. Se acontecer alguma coisa, eu tirei o meu sistema do seu estado fundamental. se eu tirei o meu sistema do seu estado fundamental, ele foi para um estado excitado. E aí, eu tenho uma diferença de energia entre esses dois estados, fundamental e excitado. A diferença de energia entre esses dois estados é o que eu consigo medir via direta no meu espectro. Então, fazer a medida de espectroscopia implica em determinar níveis de energia, de átomos, íons ou moléculas. E isso aqui é muito legal, porque isso começa a mostrar para a gente um outro horizonte. Que horizonte? Porque não existem dois sistemas químicos diferentes que apresentem o mesmo dado espectroscópico. Porque se esses sistemas químicos são, de alguma forma, diferentes, vai existir alguma coisa ou alguma propriedade deles, que vai se diferenciar via interação com a luz. Então, vão existir medidas experimentais espectroscópicas que vão me permitir diferenciar esses sistemas químicos. Então, portanto, fazer isso implica em determinar uma espécie de impressão digital para cada um dos sistemas químicos que eu esteja medindo. Então, a técnica de espectroscopia nos permite obter diretamente as diferenças entre os níveis de energia, que são as chamadas transições dentro do modelo que a gente vai mostrar para vocês. Isso aqui é só para relembrar, uma onda eletromagnética, ela tem esse tipo de característica, ela é definida ou pelo seu comprimento de onda ou pela sua frequência, o número de vezes que essa onda passa numa origem por unidade de tempo, está certo? E essa onda, ela tem dois vetores, o vetor campo elétrico e o vetor campo magnético. E perpendicular a esses dois vetores, define-se a direção de propagação dessa onda. Então, uma onda eletromagnética pode ser caracterizada ou pelo seu comprimento de onda ou pela sua frequência, lembrando que o produto dos dois nos dá a velocidade dessa onda no meio em que ela está se propagando, e que cada um desses vetores, campo elétrico ou campo magnético, é que interage com a estrutura do meu sistema químico para promover as possíveis modificações que podem acontecer através da interação. Na maior parte das vezes, o vetor campo elétrico é o que é importante, porque esse vetor campo elétrico, que tem magnitude para interagir com a estrutura de elétrons, prótons e nêutrons, enquanto que o campo magnético tem capacidade de interagir com a estrutura magnética, principalmente de núcleos, mas também de elétrons, de tal maneira que você pode pensar numa ordem de grandeza de campo magnético que você tenha alinhamento das magnitudes magnéticas das espécies que compõem a estrutura química do meu sistema. Mas é interessante porque as técnicas que nós vamos estudar aqui, todas elas dependem fundamentalmente do vetor campo elétrico. Quando a gente estuda espetroscopia de ressonância nuclear magnética, esse vetor aqui é o que faz a diferença. Está ok? Então, uma onda eletromagnética tem essas características e é muito interessante porque variando o comprimento de onda ou a frequência, eu tenho diferentes possibilidades de interação dessa radiação com o sistema de interesse. Por exemplo, ondas eletromagnéticas com o comprimento de onda muito grande, aqui nós estamos falando entre 10 à quarta e 10 à segunda centímetros, 10 à quarta é 10 mil centímetros, tá bom? 10 à segunda 100 centímetros, 0,1 metro, 100 centímetros é 1 metro, perdão. Ondas nessa ordem de grandeza são ondas que têm ou que interagem com prédios, ondas de 1 metro interagem com seres humanos. Na sequência, a gente tem as microondas, ou seja, ondas cujo comprimento de onda é da ordem de 1 centímetro, é do tamanho de uma abelha, então, essas ondas tem essa magnitude, tá? Ondas da região do infravermelho, 10 a menos 2 centímetros, 0,01 centímetro, né? São da ordem do tamanho da cabeça de um alfinete, ou menos. a de um em 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 en em em Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto